Meu bem-querer é segredo e é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem-querer tem o rei de pecado Acariciado pela emoção Meu bem-querer tem o rei de pecado Eu sou o rei de pecado Meu bem-querer tem o rei de pecado Para mim estou Meu bem-querer tem o rei de pecado 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 Estou sofrendo M.A.V. A.V. 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 Associate Tchau, tchau. Tchau, tchau.